Vamos trazer, vou trazer aqui os dois de uma vez ou um de cada vez, nossa, aí é bom demais, aí é bom, aí é bom, caramba, nossa a tela vai ficar ainda mais bonita, já tem gente bonita aqui agora com Mário Camps e Rodrigo Raposo, olá, olá, olha só, rapaz, o Raposo veio até sem cenário, tá triste, é, o Raposo tá no basicão hoje, no fundo básico hoje, ô, 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 Raposo, eu vou falar uma coisa séria pra você, eu sou apaixonado pelo Milton Neves, nosso grande comunicador esportivo nacional, um beijo, um beijo pro Milton Neves, e o meu sonho de criança era poder fazer o velório de algum time no programa esportivo, eu não quero ter que fazer o velório do esporte, hein, o Raposo? Ai, Fé Fux, nem me fala, velho, porque... Cabeça muito quente a galera por aí? A galera aqui tá uma loucura, né, velho, depois desse jogo da Chapecoense, então, é, foi uma loucura, né, foi um, assim, um jogo que ninguém esperava, né, e especialmente como o jogo se desenhou pro esporte, que tava na mão do esporte o jogo, perdeu inúmeras oportunidades, mandou na partida, tomou um gol, e sofreu um empate com aquele sabor de derrota, e agora não depende mais dele, né, não depende apenas dele, porque o Ceará tá aí, é, vivíssimo, né, nessa luta aí, pelo acesso, pra entrar no G4, pela Série A, mas, realmente, tá, tá parecendo o filme do ano passado, né, Se a gente pegar o recorte das últimas cinco rodadas, é, do ano passado, o esporte perdeu duas, empatou com o Atlético-Goianiense, perdeu do Vitória e ganhou do Sampaio Corrêa. Neste ano, o esporte perdeu duas, perdeu pro América Mineiro, pro Operário, e empatou com a Chape. Assim, tá se desenhando o mesmo formato do ano passado, mas depende do time, né, depende deles mudarem isso aí, em vez de, agora no final, vencerem as duas e tentarem esse acesso. Ô, Mário Camps, a instituição torcedor de futebol é um negócio, assim, alucinante. O Camps já tá mais animado. Não, a minha DM... O Camps tá só com o olhar predador, né, tô esperando essa vaga e é minha. Eu narrei, eu narrei no domingo o esporte Chapecoense. Certo. Eu tava com o Camps nessa, nesse jogo. A minha DM do Instagram, torcedores do Ceará, inundaram a minha DM, agradecendo... Que isso? A mim, pelo esporte ter perdido. Você fez o gol da Chape, não? E aí eu respondi, falei, eu não fiz nada, eu não joguei, eu não tava lá, eu só fiz o meu trabalho. Eu não jogo mais! Já diria o Neto, eu não jogo mais, eu não fiz nada, Camps, o pessoal me agradecendo. Agora, pintou uma pontinha de esperança pelo Ceará, só que, de novo, a gente cansou de falar no nosso Let's Goat ao longo da temporada, ah, se o Ceará ganhar, é líder, se o Ceará ganhar, é o G4, piriri pororó, e vai ter hoje mais uma chance, Camps. Boa noite, Fuxo, boa noite, Raposo, Pé, Magno, satisfação novamente estar aqui com vocês, amigos. Pô, essa derrota aí que o Raposo até lembrou do esporte ano passado, uma delas foi, inclusive, pro Ceará, no Castelão, por 2x1. O Ceará já tinha saído do campeonato, tava... Foi só pela rivalidade mesmo e acabou ganhando de 2x1 no Castelão. E sobre o Ceará, é isso, tá todo mundo com o pé atrás. Cara, o tanto de meme que já saiu aqui, de páginas de humor, páginas de influência, páginas de torcedores, perfis, dizendo assim, nossa, o Ceará agora só depende dele, o Ceará só depende dele, isso é que é o problema. Esse é o grande problema, o Ceará depender dele. Então, assim, se o pessoal do esporte, o Raposo, tá todo mundo lá em Recife assim, preocupado, aqui também tá do mesmo jeito, que o Ceará já teve pelo menos umas 3 oportunidades nesta Série B e não conseguiu entrar no G4, que só precisava vencer. Mas o jogo hoje a gente sabe como é, né? O Ceará tem que jogar como se fosse uma decisão de Copa, como se fosse o jogo do acesso. Porque se ele conseguir vencer hoje e assumir essa quarta colocação, ele joga uma pressão sem tamanho pra Novo Horizonte, no Mirassol e principalmente pro esporte. Porque ele vai fechar a rodada contra o América Mineiro na segunda-feira. Ele já vai sabendo o que é o resultado que ele precisa. Então, assim, por um lado é muito bom, né? Se ele conseguir realmente a vitória. Mas se ele não conseguir a vitória, aí sim, fica realmente muito difícil. E aí o esporte realmente volta com tudo pra pegar a Ponte Preta em Campinas. Não que mudaria alguma coisa, tá? Mas eu acho que a CBF deveria já, a partir dessa rodada, botar todo jogo, todos os jogos... No mesmo horário? É, isso aqui pra TV muda muito, né? Pra gente também. Mas em termos esportivos, muda. Lisura, né? Transparência, exatamente. Vamos, ó. Rodada 37, começa na sexta. O professor Rafael Guanais vai receber lá no Germano Krieger o Mirassol. O Novo Horizontino recebe o Paissandu, também podendo cravar esse acesso. O Amazonas recebe o Goiás no jogo dos que estão só cumprindo tabela. O Vila Nova recebe o Ituano, que vai precisar ganhar pra não cair, né? Perdão, cujo... 2x2 nesse momento, América Mineiro e Ituano. Ponte Preta e Esportes jogam sábado 9 e meia. Jogo duríssimo. Duríssimo esse jogo pro Esporte no sábado em Campinas, contra uma ponte que precisa vencer pra não cair. Domingo, 11 da manhã, Brusque e Guarani. É o jogo dos... Provavelmente já rebaixados, os dois vão jogar a Série C ano que vem. O Santos joga contra o CRB domingo às 4 da tarde, pra se garantir matematicamente com o título da Série B. O mesmo horário de Chapecoense e Coxa que você acompanha na tela do Canal Gold. Na segunda-feira, às 20... Às 21, perdão, Botafogo e Havaí. A rodada fecha com transmissão do Canal Gold, Ceará e América Mineiro. Torcedor do Vozão, volta pra gente aqui, produção. Torcedor do Vozão, hoje, hoje, não vai passar o Vozão. Não vai. Mas segunda-feira que vem vai. Tá bom? Segunda-feira que vem, inclusive, se ganhar do Botafogo hoje, segunda-feira que vem pode ser um jogo ainda mais importante pra garantir esse acesso, você vai poder acompanhar conosco. E você fala desse ponte esporte, até queria a opinião do Raposo, na minha visão aqui de fora. Mas eu acho que seria pior se esse jogo fosse... Olha só que loucura. Na ilha? Na ilha, ou talvez, não sei se na ilha, mas... Aí, da pressão da galera. Da pressão da galera, e outra ponte, vai ter que fazer alguma coisa. Então, o esporte vai ter todas as oportunidades de ter um jogo, entre aspas, um jogo com espaço, com capacidade de poder criar. Eu acho que o cenário, ele pode, no primeiro momento, parecer, nossa, a ponte em Campinas, mas eu olharia com um pouco mais de carinho, porque eu acho que, tirando um pouco desse foco, da necessidade de ter que vencer em casa adversários, não sei, eu acho que talvez pro esporte seja melhor do que depender dele. Jogando em casa, aí acontece o que aconteceu contra a Chape. A ponte vai ter que jogar no Moisés Nazarelli, né, Raposo? Vai ter que jogar. Sim. E o Leandro tá corretíssimo, tá? Inclusive, o esporte já deixou o Recife, né, vai fazer essa preparação em Itu, em São Paulo, em São Paulo. E de Itu vai seguir pra Campinas. Tirou o time aqui da pressão, né, levou o time pra ir pra São Paulo, já pra passar a semana toda. Os jogadores estão viajando agora à noite, né, e amanhã começam os treinamentos por aí. O time vai com o Rafael Thierry, que saiu machucado, não é certeza que jogue, mas o Departamento Médico do Esporte tá tentando que ele se recupere a tempo, porque é uma peça fundamental. Eu acho que o setor que o esporte mais pecou em contratações, pecou, vai, mas os jogadores também não deram certo, foi na defesa. Castan não funcionou, Alisson Cassiano, o Alisson que tava no Cuiabá veio pro esporte, nenhum deles funcionou. É impressionante como os zagueiros do esporte deixaram a desejar neste ano. Coutinho também viajou, Coutinho não jogou contra a Chapecoense porque tava machucado, deve voltar ao time agora. E o Titi Ortiz, que não jogou também contra a Chape, deve voltar ao time. Então, assim, o time vai ter alguns reforços importantes e essa tranquilidade pra trabalhar. Escolher um hotel bem reservado, onde tem campo de treinamento, tudo, pra que ele possa se preparar por lá. Agora, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acabei de receber aqui, tá? E portador não merece pancada, já diz o ditado, viu? Um instituto chamado Datatavis, não sei se vocês conhecem, hein? Veio uma pesquisa aqui extensa, viu, seu Mário Camps, dizendo que o Mário Camps nos jogos do esporte não deu muita sorte pro Leãozinho, não, viu? Não, 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 não. Ele tá até com as coisas do esporte hoje aí, ó. É, é Manchester. Que é muito menor que o esporte, tá? Não, eu fiz esporte em Ceará, 2x1 pro esporte. Ah, é? Isso, raposo aí. Foi 0x0 aí em São Paulo, 2x1 em Recife. E fiz também o outro, fiz o 4x0 contra o Guarani também do esporte. Eu tava invicto com o esporte, na verdade eu ainda tô invicto, porque eu não fiz o operário. Então, assim, comigo o esporte ainda não perdeu. Então, assim, o Mário trouxe a margem de erro, né, da pesquisa. Mas o Camps e Raposo... Essa pesquisa aí tá meio desacreditada. O futebol, já dizia Luiz Roberto, né, o Migrantes e Narradores, é a ciência do improvável, né? O futebol, tudo pode acontecer. E tem uma coisa que ninguém está falando, torcedores do Mirassol, do Novo Horizonte, não me perdoem, tá? Mas tem uma coisa que ninguém está falando, é que existe uma hipótese muito pequena de subirem os dois. Mas eu falei que sim, eles travaram, se eles travaram até o final do campeonato... É uma hipótese pequena do operário subir também. Mas aí não entra a teoria do bom Thiago Carpini, que quanto mais tempo você fica sem ganhar, mais perto da vitória você fica. Pra Novo Horizonte e Mirassol pode ser esse caminho, né? Ó, vamos lá? Só pra ilustrar, o Mirassol ainda joga duas partidas, Operário fora e Chape em casa. Uma Chapecoense ainda brigando pra não cair e um Operário que tá correndo por fora e pelas beiradas. Batemos um papo hoje com o Rafael Guanais, muito sereno até a cena. Jogando leve. É, não, vamos preparar pro ano que vem. Se cair no nosso colo, caiu, vamos fazer a nossa parte, né? Mas a gente sabe que tá difícil. O Novo Horizonte não recebe o Paissandu e eu acho que esse é o jogo que vai dificultar pro esporte pro Ceará. Porque o Paissandu já garantiu matematicamente a sua permissão. Vai relaxar agora. Ah, o Paissandu vai comer um dogão na porta do Ismael. Já é grande lá. Pega as malas brancas. Tem um com frango, linguiça. Mas é muita mala, né? E agora o Ceará tem Botafogo hoje. Fora. América em casa. E fecha contra o Guarani no brinco também, já vai tá rebaixado. Três adversários que também não... Agora a tabela do esporte também, hein? Vou te contar uma coisa. A ponte fora e o Santos em casa. Dureza. Mas, matematicamente falando, existe ainda essa hipótese. Não, e o Santos, cara, sem brincadeira, o Santos pode ser campeão no final de semana? E pelo calendário louco que a gente vai ter em 2025, seria muito importante pro Santos se conseguir dar férias pros caras pra última rodada já. Não, mas não vai fazer isso não. Não vai não. Mas dá um meizinho de férias ainda. Não, meus amigos, olha, com sinceridade, uma hora dessa, os bastidores, é ligação. Já deixando assim, meu amigo, olha, pra você não viajar de férias, você quer... Você tá precisando de quê? De algum vinho? Alguma... O que que você precisa? Não tem conversa, cara, eu não vou dar... Assim, ele... É óbvio, tô falando isso pensando no outro lado, né? Porque muitos vão estar querendo que o esporte perca pro... Se chegar na última rodada precisando da vitória. Então, assim, seria muito estranho. É só lembrar do que aconteceu ano passado com o ABC, meus amigos. Aquilo que aconteceu com o ABC é um negócio surreal. Foi surreal. O próprio Ceará contra o Juventude. O Ceará já não tinha mais nada, mas foi pro jogo. Foi uma loucura o jogo aqui, Ceará e Juventude. O Juventude conseguiu a classificação aqui no PV, 3x1 de virada. Mas um jogo que até hoje ninguém entende, um pênalti que o VAR não deu pro Ceará. Tava 1x0 pro Ceará, teve um pênalti pro Ceará, o Ceará faria 2x0. E o árbitro olhou diversas vezes pra não marcar o pênalti. E aí tirou o pênalti do Ceará. Por coincidência, depois, o Juventude empata, vira a partida e depois faz o terceiro gol. Então, assim, esses times, por mais que ele coloque, seja reserva ou não, mas nessa última rodada, ontem a gente aqui no programa aqui local, a gente fez entrevista com o Boiadeiro, lateral direito do Ceará, que tem passagens pelo Vasco também, pelo Fortaleza. Ele diz que é a coisa mais comum do mundo nessa reta final. Entre os próprios jogadores, eles ligam. E é uma alegria pra ter ele. Bem sincero assim, cara, eu não vejo nada demais receber pra ganhar. Eu acho normal, a gente recebia bicho do nosso clube e dos amigos pra gente ganhar a partida. Então, eu vejo que a turma vai... Pô, Recife é bonita, Leandro. O pessoal dá a visão da vida que dá uma olhada. A Veneza brasileira. Inclusive, estou com saudades, quero muito ir a Recife, mas eu tenho medo de tubarão, tem muito tubarão na Boa Vieira. Pô, eu não sei nem nadar. Água no umbigo, sinal de perigo. Você não sabe nadar? Eu não sei nadar. Então, assim, mas eu concordo com o Campos, acho que tem, mas eu acho que pro Santos, por exemplo, se ele for campeão, eu duvido que vai todo mundo pra última rodada. Duvido, não vai. Aí nem dinheiro, porque o Santos... Eu não acho que o Santos tá encabeçando essa Série B. Pô, vai lá, joga. Eu acho que eles vão relaxar. Eu acho que o Santos vai pensar já na próxima... Deixa eu... A gente continua assim. Só um palpite, né? A gente continua essa conversa em um instante. Só vou me despedir rapidinho do Raposo e do Campos, porque eu preciso passar a transmissão pro Guarani. Opa! E o Amazonas aqui. E o Cuxo, o Cuxo é o seguinte. Você de casa que não tá ligado, aqui no meu ouvido, ó... Cuxinho... É um cara que fala comigo. Vocês não ouvem ele falar comigo. É a voz da consciência. Aí ele falou assim, ó, se você não quiser colocar eles na fogueira, o Campos e o Raposo, não precisa perguntar, não. Não, é. O pessoal se despede, mas se você quiser, pergunta. E é óbvio que eu quero. Ô, Campos, quais são os quatro que sobem? Fala pra mim. É pra gravar. Santos, Novo Horizontino, Esporte e Ceará. Olha, cai Mirassol, hein? Mirassol ficou de fora. Mirassol dança. Ô, Raposo, você? É, tá chegando aqui pra mim, direto do Ceará, só pra eu assinar embaixo aqui. Ô, Campos, você é um liso, hein, cara? É, pô. Você é experiente, hein, velho? Eu achei que você colocou o Raposo na fogueira, você foi... Botou a bola no peito e, ó, só... Boa, prova... É, prova do anjo aqui, deu o colar pro amigo ali, ó. Ah, mas, pô, o operário ganhado, Mirassol, não é nenhuma surpresa, não pode acontecer. Raposo e Campos, vamos despedir dos dois de uma vez só, porque hoje a gente precisa entregar pro Guarani e Amazonas. Um grande beijo no coração dos dois. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. No próximo Let's, quando a gente se vê terça que vem, acho que já teremos muitas definições aí, hein. Então a gente se fala na semana que vem, tá bom? Valeu. Um abraço. Tamo junto.